É leal. Você e o Dandelion, digo, como se conheceram? Eu conheci a noite em uma taverna. Ele estava cego de bêbado. O que aconteceu? O que acha? Conversamos? Só isso? Não tenho certeza do que está pensando, mas devo deixar algo bem? Claro. Não me interesso por homens. Disse isso a ele também. Por sorte, o Dandelion é um sujeito de mente aberta. Tivemos uma noite muito agradável. Ele virou um cliente cativo depois disso. O Dandelion visita sua loja com frequência? Tentei convencê-lo várias vezes a comprar um colete decente. Infelizmente, ele só veio para prender botões ou remendar buracos. Quando foi que o viu pela última vez? Faz algum tempo. Ele trouxe um dos jibões de Zoltan e insistiu em costurar num bolso extra. E o mais estranho. Tive a impressão de que ele veio para conversar. Sobre o que você e o Dandelion conversaram? Ele perguntou alguma coisa em especial? Hum, deixe-me pensar. Tivemos uma conversa comum mesmo. No entanto, sim, ele ficou perguntando sobre Kalkstein. Se Dandelion e eu não tivéssemos botado as cartas na mesa desde o começo, eu teria suspeitado que ele tinha um caso com o alquimista. Ele falava como um jovem apaixonado. Na verdade, ele estava desesperado para falar com ele. O Kalkstein está em Novegrade? Eu gostaria de falar com ele também. Temo que seja tarde demais. Os caçadores de bruxas o pegaram recentemente e o queimaram na praça do Hierarca. Mas, enquanto morria, nossa, os fenômenos! Impressionante! Feras de fogo circulavam ao redor da pira. Daí subiram aos céus e explodiram, formando letras. Sério? E o que apareceu escrito? Radovide chupa pau mole. Sei que não é da minha conta. Mas por que você... Por que me visto de mulher? Quando era criança, sonhava ser um dúplice quando crescesse. Em vez disso, me tornei um alfaiate. Descobri que as roupas e fantasias expressam as complexidades da personalidade de cada um. Sou uma condessa redaniana num dia, um ladrão do porto no outro. Isso sim é liberdade. Nunca pensou em se tornar outra pessoa, mesmo que por um instante? Deve ser horrivelmente entediante ser um bruxo o tempo inteiro. Eu consigo me manter interessado. Obrigado pela sua ajuda. E foi um prazer conhecê-lo. Posso ajudar com muito mais. Se precisar de calças novas ou de um colete, saiba onde me encontrar. Um abraço. Tchau, tchau.